Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elias, tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada, espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Salve, salve, meus amigos, sejam todos bem-vindos aí pra mais uma noite de CSGO, velho, uma noite de clássico brasileiro, MIPR contra T1. 137 ping e a T1 vem aí de DK, TRK, pesadelo maluco e mal, gente, já... Nossa senhora, BRNzão, sino do MIPR já vai trazendo a primeira kill aí pra ele, 5x4 aqui, nesse possível retém, que vai ser, meu amigo, vai ser o soterrado de corpos ali, o turtle que vai deitando todo mundo no 3x2. Agora o MIPR vem aí pra tentar ganhar um round, ó. C4 plantar escondido aí, você te abre pra tal e 1 e tal e 2. Sim, guys, pode sim, pode liberar pro Tigrão, eu libero o Tigrão, eu libero pra você, Tigrão. Pode sim, guys, sem problema nenhum, mano. Ó, o MIPR escolheu o quê? Ancien... não, porra, Ancien disse aqui, cara. O MIPR escolheu Nucky, sobrou Dust 2. Cara, o MIPR joga... Joga... joga o Ancien, não joga? Ó, a entrada da T1 aí, hein, jogando rápido aqui no comecinho da Ancien, mas o Exit e o Henrique já levam dois, que que é isso, Exit aí? Nossa, passar a Ed é uma beleza, né? O que que é isso? O MIPR não para, velho. O que é isso, mano? Os caras simplesmente meteram uma batida rampa aí, sem esperar a T1 jogar. A T1 que tava impondo essa velocidade no jogo aí, né, mas... Mas, velho, dessa vez o MIPR foi pra surpreender, mano. Deu muita chance ali nessa tentativa de entrada, agora é pesadelo. Tentando ganhar o espaço de volta com o Molotov, né? A TRK conseguiu aqui um zinho importante aí, pra não deixar o MIPR também muito livre, muito leve, muito solto. E ainda é um 4x3 que, mano, não é impossível, mas é difícil, né, ó. O Turtle vai ficando uma posição perigosa aí na frente da Smoke, tomando umas balinhas de lados. Que isso, Turtle? Mano, o MIPR tá ganhando todos os duelos, velho. Todos os duelos, tipo, obviamente, não todos, né? Mas, porra, muitos, velho. Pesadelo aqui no 4x1, um round armado aí que a T1 tentou pisar um pouquinho no freio, mas não deu. Pesadelo... Nossa, que isso, velho? Foi só no estreio e o Jota já tomou o HS também. E aí, pesadelo, o que que é isso? Virou ali já com a beira na testa do PRN. Por enquanto, o T1, uma vantagem de dois jogadores. O Jota acaba trazendo um, mas com pouca vida, nem consegue trocar com o Alves. Vai sendo um 4x2 agora tranquilo aí. Pra T1, garantiu o seu primeiro ponto. 7x1 veio, hein, guys. 7x1 veio. Não pode diminuir o delay? Não pode diminuir o delay, cara. É regra, mano, de transmissão. Infelizmente é isso, né? Infelizmente é a regra da transmissão, velho. Porra. Vamos ver se a T1 chegou ao seu segundo ponto aqui, hein. Vem domínio de meio, Henrique. Nossa senhora, meu amigo! Pra B tá telegrafada, cara. São quatro jogadores CTs. O T2 vai abrindo. Pra trazer duas skills, o maluco consegue a vingança, mas só assim, hein, no 4x1. Tem o Exit aqui nas costas da T1. Não consegue engatar o ponto sequente. Porra, aí... Aí a galera tá dando um jogo de smoke. Nossa, o BRN jogou aqui, hein, mano. Ele pegou esse cantinho aí na marotagem. Já é um 4x2... Um 5x2 que vira um 4x2. A gente vai vendo aí o time do BBR jogando um CS bonito aqui no Anciente, né, cara? Sem dar muita chance. O T1 não tá conseguindo aí fazer a famosa finalização do round, né? Que é a entrada. O maluco vai ter que jogar um clutch difícil agora. Ele sabe que tem um jogador aí pro rato, né? Mas é um duelo de frente pro Turtle. Mas o maluco já traz mais um, meus amigos, 2x1. Será que dá pra sonhar, velho? 35 segundos, o Exit esperando ali. O maluco abriu o cravado, mas não acerta o disparo. Tem um jogador de olho nele ali, que acredita que seja o Jota. É o Jota mesmo. O maluco tentou pular pra pegar a informação, mas aí já era tarde demais. Enquanto isso, o Jota vai fazendo a segurança. Encaixa o primeiro BRN, traz mais um e o Turtle finaliza. A HE também era perigosa. O TRK já tá com 33 de vida. O maluco acaba caindo aí pro avanço do PRN. O PRN vai tracendo o meio de volta aí pro time do MIBR. Agora é entrada na... Já tá telegrafado aí, ó. O Jota não finalizou o primeiro no spray, mas o segundo entrou. E agora um 4x2 e Exit aparecendo pro primeiro, pro segundo também. Décimo segundo ponto do MIBR, 12 e 1. Vamos ver se nesse round aí a T1 já tava um pouco mais esperta. O BRN um pouco avançado ali com a proteção da Smoke. Mas vem o domínio do meio agora. O T1 vem abrindo com o pesadelo. Meu amigo, pesadelo. Que balaça pra cima do Jota. Um tiro meio até sem querer. Talvez ele nem tenha acreditado que pegou essa kill, velho. Foi duas balas ali pra cima do Jota que tava passando, né? Passando ali da fumaça e tomou. IDK já traz o BRN de volta, né? Que conseguiu aqui no TRK. Mas é um 4x3 pra T1, né? Oportunidade dos Golden Boys trazendo o segundo ponto aqui no round número 14. Exit, Turton e Henrique de um lado. Do IDK, pesadelo, maluco e malbis. Um salve pro... Já falei do Volin? Falei do Ata, CS? Tamo junto aí, guys. O Sputnik falou que quer ver o TR do MIBR, né? C4 plantado, hein, mano? C4 plantado. O Mobius esperou o Turtle aí, ó. Aqui o mais fácil da vida dele. Mas o Exit também pegou aqui o mais fácil da vida dele. E agora um 3x2, mano. Tem dois jogadores da T1 miado. Não sei se o MIBR sabe disso, né? Mas aumenta um pouco a chance desse retake. Lá vem eles. T1 esconde dia sem dar a cara ali. Já chamou atenção o pesadelo. E aí vai ter que deixar os outros jogar, cara. Deixa o pesadelo com vida pra jogar por último. Vem a abertura do Exit por ali. A sombra entrega a posição. E o segundo ponto da T1 tá lá. O Skate falou que tá todo mundo curioso pra ver o TR do MIBR desde a Pro League, né? Vamos ficar de olho aí. Vamos ficar de olho. E aqui no round, duas kills pra T1 já. O TRK e o Mobius trouxeram um cada. O Ates 3 de novo. No último round que tava assim, a T1 converteu, hein? Vamos ver se nesse, ó. O Exit vai aparecendo pra conseguir aqui um em cima do IDK por enquanto. Tudo igual. E aí o Henrique tentando pre-file, né? Tá lagado. Mas não é pre-file não, senhor. É num flick insano que ele vai trazer o primeiro, o segundo caído também ali no meião. É somente o maluco ir no 3x1. Meu Deus. Meu amigo. Isso foi um sinal, velho. Isso foi um sinal. O maluco ganhou esse round. O maluco ganhou esse round, velho. Ele viu. Mano, você viu o que ele viu, né? Na minha tela. Ele viu o BRN. Ele olhou pro lado, o BRN apareceu. Ele virou. Ele viu o mais difícil, cara. É um x1. Calma aí. Exit contra maluco. Maluco contra Exit. Vem o primeiro clique, hein? O Exit tá esperto. Ele tá de olho ali no corredor, mano. Ele vai abrindo. E garante o round. O maluco merecia demais esse clã. Vem. Dormindo, dormindo. Na verdade, passagem pra rosca, né? Passagem pra rosquinha aí, ó. O BRN vai entrando com todos os jogadores na rosquinha. Acaba caindo o IDK. E agora, no 5 contra 3, o round vai ficando muito, muito mais difícil. Mano, o que eu tava falando do bombe da A, né? Eles mudaram o bombe da A, velho. Nossa, faz tanto tempo. Faz tanto tempo que eu não assisto anciente, velho. Que o bagulho ficou mudado. Mas não resolveu ainda, hein, Valve. Não resolveu ainda, não. Vítimas fáceis na scout do maluco. E mais um, hein? Meu amigo maluco vai deixando mais um presente pro BR. Vai trazendo aqui o em cima do Terto. Agora, 4 contra 5. O tempo vai passando, o MBR. 16 segundos. A Tuan vai se defendendo ali. O Henrique traz aqui o em cima do Malvis. Mas vem a vingança no TRK com a X2. E aí, o tempo vai ficando escasso. Não vão conseguir plantar C4. Meus amigos. Uma MBRzada do MBR. É o 15x5 e a Tuan vai aproveitando pra crescer no jogo, hein, velho. E olha só o TRK. Faltou a bala ali pra abrir pra cima do segundo. Mas o reload veio e a kill também, velho. Duas kills do TRK aí fazendo um bom trabalho de defesa no bombe da B. Com muita vantagem, né? Tá faltando algumas coisas aí, velho. Mas vem a entrada do MBR pelo fundão. O Pesadelo já leva o primeiro segundo também. Belas balas do Pesadelo aí pra trazer dois jogadores. O IDK quase trouxe três no spray. E é só o Henrique vivo agora num 3x1 com 34 segundos faltando. Mudado escuro. Agora vão esperando. O da rampa não veio. A Tuan tentou contestar o espaço. E foi punida, meu amigo. E agora são dois jogadores ali no Bombside. Está bem, com 20 segundos faltando. Veio um varado. Certo, um varado no HS ali ainda. O TRK não perdeu o vinho. Mas o Turtle vai resolvendo. E aqui vai sendo decretado o fim da Anciente. O MBR vai chegar no seu 16º ponto. Primeiro mapa vai indo aí pro time do Made in Brazil. E a Tuan merece o NT ainda assim, né? Começou um pouco frio. Mas do lado TR e do lado CT. Vem aí. IDK, TR, Capizadeiro, maluco. E Malpis. O Guatemala, o Tecozinho, o Baludo. Olha ele, hein? Falei no nome do menino. Ele já vem deixando esse presente pro Turtle, cara. A Tuan acaba perdendo o controle do bombe da A. Entrada acontecendo ou não? Ou aconteceu ou não aconteceu? Não aconteceu não, né? Foi só um primeiro tempo. O MBR tinha o bombe aberto. Praticamente era só o IDK. E eles não entenderam. Obviamente não tinha como saber também, né? Mas acabaram perdendo a chance aí. E agora no 4x2, a Tuan tá muito perto já de fazer o primeiro ponto. Mas vem tecido no MBR. Provavelmente pro bombe sair esse da B. O Exit tá com a C4. O Henrique tá com ele. O duro que o Henrique sobrando, ele vai ter que jogar o... Quem sabe um clutch, né? Ou jogar esse 4x2 aí com 137 ping. Não sei se já pegou informação a Tuan, mas vai acelerando aqui pelo Secret e os dois jogadores. O MBR, quanto isso, vai plantando a C4 no chão. Veio o primeiro clique. E agora sim a Tuan já sabe, né? Já entregou informação. Exit Henrique contra 4 pra tentar aí um... Um round dificílimo pro MBR. O ITK vai abrindo aqui. O ITK vai abrindo. O ITK trazendo mais um. Eu misturei aí TRK com o ITK com o ITK. É brincadeira. Momento de revolta. BR Nzan apontou a arma pro céu e atirou no IDK. E, meu amigo, 3 kills pro IPR. O bombe da A tá aberto. Agora o BR Nzan escapou com 1 de vida. E é um 4 contra 2 agora que a Tuan vai ter que jogar. Nossa senhora. BR N com 1 de HP vai trazendo o Malbis. E agora tá aí. É... IDK, hein? Já trazendo primeiro a AC4 dropada. Mas o BRN vem na vingança. Tem jogador isolado atrás do Bombside. Mas o TRK tá ali em cima. Não suporte ali na posição... Mano, é a posição do Miranha, né? Praticamente. O IDK tá isolado ali a posição do IDK. E aí vem o Maluque pra cima. O Maluque consegue a primeira aqui. O IDK aparece no meio da fumaça pra trazer 3, meu amigo. O Exit tá sozinho num piscar de olhos. Caiu todo o time do MBR. E agora ele tem um clutch pela frente. Mas o tempo é escasso. 8 segundos. Já não vai dar pra contestar o round. 3x3. Tudo igual aqui. Nesse bapinha da NEC. E olha o MBR, hein? Aceler... Nossa! O MBR acelerou, meu amigo. Mais um round rápido, isso. Do time do Baiting Brasil. Que vai dando a vantagem numérica pra eles. O Mobz diz... Calma aí. Calma aí. Vai trazendo o Turtle. E é 2x2. Agora o Pesadelo tentando ganhar espaço também. E vai abrindo pra conseguir aqui o em cima do Exit. E agora com a C4 aí no domínio da T1. É somente o Henrique largado. E já não é mais, cara. O fluxo é bem recente. É tenso mesmo, mano. Que isso? Mano, como o MBR chegou tão rápido nessa B, velho? 4x3. 3x2, meu Deus. Olha o retake da T1, cara. Meu amigo, o tempo. O tempo. Exit do céu. O que você fez, mano? O time dos Golden Boys vai tentar o mapa de empate aqui. Mas o BRM, Zan, não tem os mesmos planos, hein, velho? O Henrique vai trazendo aqui o de troca aí. Que vai dando a entrada no Bombsite. No time do Made in Brazil. E agora, Maluque e Malbis. Nesse... Tem que ser complicadíssimo ir pra T1. Vamos ver. Essa dura missão pela frente. O Malbis tá bem. Talvez o time do Malbis esteja bem. Ele tá vindo aí coladinho. Mas o Turtle tava esperto e quase... 5x2 plantada lá no Bombsite da B. Mano, os caras apontaram a C4. Tem ninguém lá pra defender o Bombsite. O IDK traz o 1-Q. Exit consegue a vingança no Malbis. E aí a T1 não sabe se vai pro Bombsite. Se volta. Se vai marcar a costa. Mas a bala comendo. E tem mais uma W. O Henrique traz a kill. E agora a T1 sabe que é somente o BRM, Zan, cara. Sabe que é somente ele. Ele abre. Trocou. 1x1. Henrique contra o IDK. E aí é no 1x1 mesmo que vai ficando. Não tem defuse. Não tem o defuse kit. Não tem defuse kit. O BRM fez o oitavo ponto aí com certa tranquilidade. Nossa senhora, cara. Eu ia falar que a T1 tinha. Meu Deus do céu, Henrique. Que isso, Jacaré? 3 kills pra ele, velho. O round mal começou. E 4. O capo Jacaré. Ele joga. Y joga, mano. Não tem ping. E agora no 4x5 a T1 vai ter que se virar. 20 segundos faltando. Entrada acontecendo. Turtle. Trazera o primeiro. Jota o segundo. Turtle. O terceiro. Marion Teles. Tamo junto, Marion. Obrigado pelo follow aí, meu mano. O Malbis. 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 TRK. Tem o Exitio vivo no bomb site ainda. O Exitio vai fazendo a segurança. Agora um 3x2. Eram 6 balas, mas aparece o Jota pra salvar o dia. E aí o maluco tá sozinho. Agora no 3x1. Já sabem onde ele tá. E é Renzan. Aparentemente um split pra B aí. Da T1. A abertura do IDK arrascando aí o Henrique. E agora 5x4 pros Golden Boys que vão passando. O maluco já pega a WP do chão. Vai vindo. Vai vindo. E aí, meu amigo. São dois jogadores do IPR. O T3. Tom acha dois no Exitio. E a T1 vai caindo um por um nessa entrada no bomb site da B. São somente dois jogadores. E os dois estavam vindo na rampa, cara. Eu acho que até o BRNZ já tá ligado que era split, né? Tá esperto. E já atrás do Malbis é somente pesadelo com pouquinha vida. Vai precisar. E vai dar vaga no Conference, cara. É um campeonato 100% brasileiro. Eu imagino que vai participar também. Na verdade, eu não sei se vai participar time argentino não, hein? Argentino, uruguaio, o que seja, né? Eu acho que vai ser só Brasil, né? Pelo menos assim era antigamente. E aí, cara. Eu vejo que agora não tem muitos motivos pros times brasileiros estarem jogando lá fora, né, mano? Já que vai ter uma vaga direta pra Conference aqui do Brasil. A única questão é que pra você jogar esse campeonato, você tem que ou chegar pelo Open Qualifier, que é duríssimo jogar um Open Qualifier, ou você tem que tá muito bem posicionado na galinha. 14 MBR, 9-2-1. Tentou a passagem silenciosa, mas o Jota vai trazendo dois jogadores, hein, mano? É trocado finalmente pelo Maluk. Maluk! Vai tentando mais um, mas faltou a visão ali pra cima do Exit. E agora é somente o Malbis num 3x1 AC4, pois... Nosso guatemaltecozinho mais brasileiro que existe. E o MBR vai articular esse retake. O Malbis isolado dentro do bombsite vai tentando ganhar um pouco mais de espaço. O MBR pode abrir junto do duto e do terra. Já chamou atenção. Abertura veio. O Malbis não... Amanhã estaremos na Gaulista TV, hein, guys? Amanhã, a partir das 7h30 da manhã, vai rolar aí a Cell Pro League. Estaremos lá na narração, mano. Nossa! Mano, avanço do BRN e ninguém enterou nada, ó. E aí a T1 vai entrando no bomb, mas vai caindo também. É somente o Maluk vivo e acabou, meus amigos. Acabou, cara. Vitória do MBR por 2x0 em cima da T1. Eu tava torcendo pro terceiro... Vitória do MBR por 2x0 em cima da T1. Vitória do MBR por 2x0 em cima da T1. Vitória do MBR por 2x0 em cima da T1. Vitória do MBR por 2x0 em cima da T1. Vitória do MBR por 2x0 em cima da T1. Vitória do MBR por 2x0 em cima da T1. Vitória do MBR por 2x0 em cima da T1.